Aí galerinha, hoje vocês vão entender o que o pai fala da torcida do maior de Minas. Hoje vocês vão presenciar ao vivo e a cores, Mineirão, azul lotado. Ih, pula, sai do chão, a maior do Mineirão. Pula, sai do chão, a maior do Mineirão. Ah, é emocionante porque fazem 10 anos que eu não volto ao Mineirão. E voltando agora para mostrar para os meus filhos, sentir um pouco do que eu sentia, vendo toda vez aqueles jogos lotados. E eu estou revivendo várias coisas, principalmente aqui dirigindo, olhando paisagem. e aí a gente vai relemando em vários momentos, por isso que está sendo emocionante assim.